Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Ouvir música é de fato relaxante, entusiasmante e muitas vezes até mesmo reconfortante. Justamente por esse motivo que um grupo de pesquisadores da Universidade de Queen Mary, na Inglaterra, realizou um estudo científico para, sobretudo, tentar mensurar os benefícios da música em procedimentos cirúrgicos. Verdadeiramente, a música trata-se de um método seguro, barato e não invasivo, que na prática, de acordo com esses cientistas, reduz a dor e a ansiedade antes, durante e após uma operação, exigindo desse modo doses menores de analgésicos na recuperação pós-cirúrgica. O estudo envolveu mais de 70 testes com cerca de 7 mil pacientes e analisou o impacto da música quando comparada a tratamentos padrão e intervenções sem o uso de medicamentos, como, por exemplo, massagens. Os significativos resultados obtidos principalmente indicam que a maioria dos participantes ficou menos ansioso após a cirurgia, relatando menos dor e mais tranquilidade, quando comparados ao grupo de pessoas que não ouviu músicas. Os pesquisadores também descobriram que ouvir músicas antes da cirurgia era mais eficaz do que dar o play durante ou após o procedimento. De fato, mesmo sob o efeito da anestesia geral, o ato de ouvir música demonstrou reduzir consideravelmente os níveis de dor nos pacientes. Contudo, alguns especialistas acreditam ainda que esses indivíduos, entretanto, para obterem melhores resultados, devem exercer o livre-arbítrio para escolher o tipo de música que gostam, maximizando desta forma os benefícios almejados. Apesar disso, atualmente, ainda a música não é utilizada comumente durante uma cirurgia para ajudar na recuperação de pacientes, principalmente graças ao ceticismo de profissionais sobre o quanto ela pode ser útil. Para vencer esta resistência, todavia, os pesquisadores pretendem aprofundar ainda mais esse estudo, com a realização de uma outra pesquisa, em que 40 mulheres grávidas durante a cesariana terão a chance de ter a sua lista de músicas preferidas conectadas a um travesseiro com caixas de som embutidas. Realmente, passar por cirurgias, sobretudo, traz muito estresse ao paciente e, como alternativa, a música pode e deve ser utilizada como um recurso para melhorar essa experiência, promovendo, entre outras coisas, mais humanização no centro cirúrgico. E você, já imaginava que o efeito da música poderia ser assim tão poderoso? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.celebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!